O CIPRETE É VAGABUNO, O QUEBRA TUDO Nós somos os campeões Ei, filha da puta Para te agitar e ver pra luta Nós somos os campeões Ei, filha da puta Para te agitar e ver pra luta Nós somos os campeões Eu não faço história Para te agitar e ver pra luta Nós somos os campeões